E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, a gente já tá jogando arena solo, mais um vídeo de arena solo Então vamos entrar ali na partida, que eu tô com mil e não tô 557 pra gente subir pra 2500, então vou subir pra 2300 eu acho Galera, o cara saiu aqui ó, meado vai morrer pra safe Galera, achei um cara ali ó, de barco Não sei se ele me viu I'm bot, I'm bot Galera, eu vou morrer na safe aqui mesmo, nem ligo se eu perder Quase cheguei na vitória royale Falei, não dava galera, mas é, a gente quase, nossa eu tô de XP, mas eu vou ir pra próxima Ferrou, ele tá ali Psicomaníaco Cadê o psicomaníaco que tava tirando os botes aqui embaixo? Ele tá aqui embaixo Ó galera, uma ideia Quando ele for matar o doutor destino Ele vai tá ali Então eu dou o tiro nele Como só tem eu e ele na cidade É mais fácil Ai, falei, falei Minha hora, minha hora galera, minha hora Ó, fica olhando Fica olhando a estratégia do pá Agora eu vou rushar em todo o mundo Vai aparecer um cara Então eu já vou cair ali mesmo No lado da preguiça Já vou rushar nos caras Só sei que eles vão se matar aqui mesmo Pega minha secadora Vem aqui no cara Morreu Balungueiro Seu balungueiro Vem pra cima não Rapaz Rapaz Caralho Ah, velho Faleceu Galera, vou tá caindo aqui na autoridade Vou tentar rushar nos caras de novo Se não der certo, não deu certo Eu vou cair ali Vou picaretar também Pode vir pra cima Pode vir, mas vem tranquilo Vai Não entendi esse final Bunda fresca Tomou-lhe Tomou-lhe O cara tá aqui Galera Tomou-lhe Ah, não Amiga Dom É mal Vem Tio E vou ver se eu consigo alguma arma Que é difícil Que que os caras só matam Já sai daqui Como é que o cara tem uma arma já Peguei Pô, o cara quer timinho Timo nada, cara Quando eu peço timinho Cês não faz, né Ainda mais na arena, né Thomas Jones Trouxa Tem timinho aqui não Quando eu peço não faz, né Na sua vez que é É O cara comigo Rasgado Morto Mentira Metralha o like Galera Achei um cara ali embaixo Foi rasgado O cara vai ficar me pressionando Pode ficar O cara vai tirar a vida dele inteira Trouxa Tem material pra dar e pra vender, meu filho Pode ficar Meditando aí Vem 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 agora Morreu, né Morreu, né Bot E agora Vai ficar chorando aí, né Galera Os dois caras Estão tretando ali Bazuca 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 é uma boa Mas eu não quero Porque eu Tô safe Mas olha que da hora, galera Essa safe vai andar pra trás Ó, fica olhando Viu? A safe volta E a outra vem Aquela volta Aquela vem e essa volta Então Fecha assim E fica o minicírculo Só que Aí que tal porém Eu tô no meio Então Significa Que eu vou ter que matar os caras antes deles virem Aqui Então pra isso Nossa Só pra play Box Matou Ferrou Rasgado Rasgado O bot ali Galera Cuidado Eles são player de criativo Sabe como eu sei? Porque player de criativo Que builda lá no alto Vou me rir lá É isso O cara tá aqui Vai roubar minha parede Pelo menos tentar, né? Tentar aqui roubar Vou botar a pump já na mão Será a nossa primeira vitória, galera? Não Primeira não Que boldega, velho Que boldega, mano Que boldega De novo morri pra safe Ai, mentira Galera Acabei morrendo Mas a gente quase ganhou Então vamos pra última partida aqui Que agora vai dar certo Estamos indo aqui pra última partida Que essa não vai ser 2.300 pontos Eu sempre Eu não vou mais falar os pontos Porque Agora eu vou só É Eu vou só tentar Ficar Eu vou só tentar Jogar ali Pra ver se eu subo os pontos Com certeza eu vou subir, né? Também depois que nem eu falo Eu vou subir pra 2.500 No trio Então eu vou subir já 2.500 Só que só No trio No trio Principalmente com o Lucas É mais fácil O cara tá aqui O cara tá aqui Sim Pronto Ele sabe de mim Eu sei dele Eu sei dele Pistola branca Mas temos um arpão Que é a nossa salvação Tem dois Tem dois, cara Tem um embaixo Aqui de mim E outro lá Na frente Galera O cara está buildando aqui Morreu já Pode desistir, mano Pode desistir Só desista Agora é a minha hora Beba E não morra Por favor Eu vou morrer Tá, galera? Já vou avisar Que eu vou morrer Aí Então Deixa assim mesmo Eu vou morrer Mas se eu não morrer Eu mato o cara Eu preciso Recuperar 5.500 Eu tô na vantagem Se fosse meu Isso daqui Ia ser bom Eu vou só rasgar o cara Meu Deus Que try hard Nunca que eu vejo Esses caras Vou morrer Vou morrer Mas eu não desisti ainda Mas tem um cara Já na minha perseguição Aqui Me perseguindo Eu vou matar ele Ali ele E tem outro aqui dentro É Deixa ele, né Tem que esperar o de dentro Sair Eu vou pegar tudo Galera Na base da Papança Você consegue o loot Só você ser Papão Entendeu? Papança Tipo Tem um cara aqui Entendeu? Dei na papança Eu mato ele Te dar uma dica Quando você não tiver loot Você faz a papança Espera o cara Mas você tem que ter um SMG Que é muito boa Principalmente a silenciada Que foi Tomou um buff Porque ela era horrível Na base da papança Você pega as armas boas Na base da papança Você pega as armas boas Eu avisei Beleza Mas Olha isso Eu tinha uma arma lendária E tinha uma pompeia azul ali Nossa O cara Tava bem de loot Ele ficou dropando Ele morreu Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Que eu caso ganhei Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Pa, 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 pa Pa, 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 pa